Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Esse é um vídeo especial que eu devia ter feito há um tempo atrás, quando eu ganhei mil inscritos, mas eu acabei não fazendo e vou fazer agora com 1.439 inscritos. Eu queria agradecer para essa quantidade de inscritos, que é muito maior do que eu achei que eu ia ter. Eu fiz o canal um pouco de brincadeira para compartilhar algumas coisas com alguns colegas. E pelo guia acabou dando certo, para mim 1.439 inscritos já é uma coisa de muito sucesso. Claro que não se compara aos famosos aí do YouTube, mas o meu objetivo nunca foi esse e nunca vai ser também. Eu queria agradecer mesmo pelos comentários, pelos elogios, pela quantidade de visualizações do canal. Cada dia aumenta mais o número de inscritos. Uns dias atrás eu tive 14 inscritos novos no mesmo dia, isso para mim é um recorde. Então eu fico muito feliz e estou fazendo um vídeo também para falar que eu pretendo continuar lançando vídeos. Essa quantidade de inscritos com certeza é mais do que suficiente para me manter ativo no canal. Tanto que, mesmo eu não ganhando dinheiro nenhum com o canal, eu fiz um pequeno investimento, não tão pequeno assim. E comprei uma placa de captura, como você pode estar vendo no vídeo atrás, é o Demon's Souls, que eu estou preparando o guia. Inclusive esse vídeo que está aparecendo aí atrás é parte do guia completo do Demon's Souls que eu estou fazendo. Isso também vai facilitar eu gravar as coisas no Playstation 4, que eu não vou ter mais a limitação de 15 minutos por vídeo. Eu também pretendo fazer logo logo um guia completo do Dragon's Dogma, que é um jogo do Playstation 3 e do Xbox 360, que para mim é um dos melhores da geração, junto com o Dark Souls e o Demon's Souls. Eu pretendo fazer o guia do Bloodborne também, que vai sair agora em março. Eu também queria pedir desculpas pela demora minha para lançar alguns vídeos. Essa demora é graças ao meu atual vício em Final Fantasy XIV, que eu estou jogando um pouco mais do que devia. Mas eu estou lutando contra esse vício para me manter mais ativo no canal. Então podem ficar tranquilos e se manterem inscritos, porque vai ter bastante coisa mais para frente. Então eu peço também que vocês comentem, que vocês critiquem, que vocês falem o que vocês gostam, o que vocês não gostam. Que outros jogos vocês gostariam que eu fizesse algum guia completo, que eu vou fazer o possível para atender esses pedidos. Também alguns jogos que eu venho a jogar mais para frente, eu também posso até não fazer um guia, mas colocar os vídeos da minha primeira aventura neles, porque pelo jeito é interessante. Então o que vocês quiserem é só comentar aí, que eu leio todos os comentários, respondo aqueles que eu possa ajudar em alguma coisa. E muito obrigado mesmo a todos, eu fico bastante feliz com o resultado do canal. E até os próximos vídeos, até mais!